Olá pessoal, bom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas da Wish aqui no canal e pra você que é novo aqui, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo e pra você que já é de casa, deixa aquele like e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desse tipo de vídeo é, porque agora eu sempre tô pedindo pacotinhos, comprinhas lá da Wish e quero saber de vocês, né se vocês estão gostando eu compartilhar com vocês ou não, então quero saber um feedback de vocês, então comenta aqui embaixo e também aproveita e siga a gente lá no Instagram, arroba alissonter, vou tá deixando passando aqui o arrobinha então é isso, bora lá pro vídeo bom, chegou esses pacotinhos aqui vou abrir primeiro esse daqui, chegou um pra mim, um pra minha mãe e dois pro meu marido o meu é esse daqui, já até sei o que que é pra abrir também, que eu tinha tentado gravar esse vídeo ontem, mas não consegui né, por que será e aí pra mim chegou três chupetinhas que eu pedi de lá acho que quem assiste os vlogs aí já viu eu dando uma frutinha pro Castelo nessas chupetinhas aqui e agora eu comprei pra mim revender olha que lindas que ela é essa azul aqui, eu achei ela muito linda muito, muito linda são três tamanhos diferentes que tem lá e quatro cores diferentes então as cores são essa daqui azulzinha a rosa a amarela e a verde aí eu comprei essas daqui e aí elas são bem grandonas como vocês podem ver ela é no tamanho M que é acho que de seis meses pra bebê de seis meses a do Castelo ela é bem menorzinha é é a numeração S é S, M e L a S é pra três meses a M é pra seis e a L é pra mais de seis meses ou mais de um ano uma coisa assim eu não vi certinho lá mas ela é bem grandona ela é um material muito bom esse tampinho elas todas abrem aqui né pra você colocar a frutinha lá dentro e tal e dar pro seu baby então foram essas chupetinhas eu achei linda essa rosinha aqui também então pra mim dessa vez foi isso pro meu marido vem esse pacotinho aqui pequeno vou abrir aqui eu tenho que começar a lembrar de pegar uma tesourinha pra abrir esse negócio aqui porque essas colinhas aqui é muito eu lhe pedi o LEDs de novo daqui são LEDs pra colocar no teto do carro pra iluminar melhor lhe pedi o cinco cinco bom mais um pacotinho aqui pra ele se eu não me engano é LED também agora ele virou menino dos LEDs cachorro tá ali mas sem que ignore essa cachorra vem mais duas fitas de LED que dá pra colocar no assoalho do carro aí vem um fiozinho assim esse daqui comparado aos outros LEDs que ele pediu esse daqui é o mais frágilzinho que ele pediu os outros são tudo melhorzinho mas querendo ou não esse daqui é bom aí essa parte branca aqui é uma fita dupla flace que vem nele mesmo pra colocar então foram essas e aí veio esse pacotinho aqui pra minha mãe só que balançando aqui as sementes e aí agora eu tô indo pra casa dela aí eu filmo lá pra vocês ela abrindo né que eu não vou abrir o dela então eu tô indo